JS, Dada boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Tende na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa chegada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Cê tá ligado Cê tá ligado Ela é uma diaba 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 Obrigado.